sem. Adverbs. Adverbio. Already. Not yet. Já. Alguma vez. Nunca. Have you already been to Berlin? Já esteve em Berlim alguma vez? Não. Nunca. Alguém. Ninguém. Do you know someone here? Conhece aqui alguém? No. I don't know anyone here. Não. Não conheço aqui ninguém. A little longer. Not much longer. Um pouco mais. Mas não. Will you stay here a little longer? Ainda fica muito tempo aqui? No. I won't stay here much longer. Não. Eu não fico muito mais tempo aqui. Something else. Nothing else. Mais alguma coisa. Mais nada. Would you like to drink something else? Quer beber alguma coisa? No. I don't want anything else. Não. Eu não quero mais nada. Something already. Nothing yet. Já. Alguma coisa. Ainda não. Nada. Have you already eaten something? Já comeu alguma coisa? No. I haven't eaten anything yet. Não. Eu ainda não comi nada. Someone else. No one else. Mais alguém. Ninguém mais. Does anyone else want a coffee? Mais alguém quer um café? No. Não.